Barbeiro, iremos mostrar para você o mesmo cliente em diversos perfis de barba. Mas como isso é possível, Macena? Como? Com conhecimento. Ele é primordial na execução do processo de barba. Entendendo teu cliente e tendo um conhecimento elevado, você, barbeiro, poderá navegar e explorar vários perfis de barba na mesma pessoa. Pode ter a certeza que isso irá te elevar de patamar e com certeza te trará reconhecimento através do teu trabalho. Então, barbeiro, não deixe de evoluir nesse quesito que mais cresce dentro da nossa profissão, que é a barba. Evolua, cresça, porque o benefício da barba irá te trazer algo gigantesco para você dentro do teu trabalho como barbeiro. Entenda e tenha o domínio desse processo e não deixe de caminhar para a prosperidade, pois nossa evolução tem que ser constante dentro da nossa profissão de barbeiro. Beleza? Deixo a dica e tamo junto. Tchau, 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 tchau.